Em Brasília, ganha... Minas, Marco Aurélio faz o primeiro da ponte. Washington de cabeça, Marco o segundo. Na segunda etapa, Marcelo Ramos faz ponte preta 2, São Paulo 1. Macedo aumenta pra ponte, 3 a 1. Começa a reação do São Paulo, Wilson chuta e diminui. E o São Paulo consegue o empate depois da falta cobrada por Rogério Senne e Gustavo completa. Final, ponte preta 3, São Paulo também 3. Em Salvador...